Um ferreiro alemão reconstruiu meticulosamente o portão de ferro do campo de concentração nazista de Dachau, com a notória frase Arbeit Marfrei, ou o trabalho liberta. Michael Potner se disse honrado por ganhar o contrato de reconstrução do portão. A peça, que mede 1,87 m e pesa mais de 100 kg, foi roubada no ano passado em Dachau. Primeiro campo de concentração nazista, estabelecido em 1933. Segundo o ferreiro, foi uma tarefa grandiosa, cheia de história, que vai permanecer por muitos anos no campo. Para realizar o serviço, ele estudou imagens do portão original e utilizou técnicas dos anos 1930, como a solda fervente, tornando a réplica uma cópia fiel da peça original. Poitner fez os toques finais no portão para a cerimônia de 3 de maio, que marca os 70 anos da liberação do local pelas tropas norte-americanas. A chanceler Angela Merkel, que em 2013 se tornou a primeira líder alemã a visitar Dachau, se reunirá com cerca de 100 sobreviventes na cerimônia. Ela visitou o campo de Bündchenwald com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2009. Os nazistas abriram o campo de Dachau, nos arredores de Munique, poucas semanas após Adolf Hitler tomar o poder. Inicialmente feito para deter rivais políticos, o campo se tornou um protótipo para uma rede de instalações similares, onde 6 milhões de judeus foram assassinados. Mais de 41 mil morreram em Dachau. Mais de 200 mil pessoas foram detidas no campo até o momento em que as tropas norte-americanas chegaram ao local, em 1945. Imagens de pilhas de corpos e presos famintos do campo estão entre as primeiras cenas do holocausto vistas pelo mundo. O portão original de Dachau foi roubado em novembro e a polícia ainda não o recuperou. Em dezembro de 2009, uma placa similar foi levada por um sueco na entrada do campo de Auschwitz, na Polônia.